Pois bem, cara, seja muito bem-vindos a mais um vídeo de conteúdo, cara, aqui do Lotrista, dos meus, dos seus, dos nossos, canais de comentário, opinião e informação, a tecnologia e entretenimento. E olha só, cara, é o seguinte, não é que a gente esteja inculcado em falar sobre esse tipo de assunto, que não é, aliás, nem inculcação não, a gente falou aqui umas duas, três vezes só no máximo, mas é o seguinte, isso é um tipo de coisa que afeta, afetado não no termo refrigerativo, mas afeta muitas pessoas no mundo inteiro. Bicho, é uma coisa que se popularizou ainda mais em 2020 por conta da situação em que o mundo conviveu. Mas enfim, o que que acontece? Cara, olha só, recentemente saíram informações através de jornais, jornalistas, de que, além de cundir mesmo do próprio TikTok, de que o TikTok, cara, ele vai estar comercializando o algoritmo dele. E não querendo entrar em detalhe técnico, mas o que que seria um algoritmo, assim, resumidamente, para a gente dar continuidade? Seria basicamente uma listinha de instruções que um dev, um programador, deu para uma estrutura, deu para uma aplicação, para ele seguir essa ordem. Basicamente isso. Então, é o seguinte, no TikTok, aqui como a matéria também especifica, tem lá todo um algoritmo rodando por trás, uma automação rodando por trás, toda uma inteligência artificial rodando por trás, que coincidentemente a gente abordou um tipo de assunto sobre esse anteriormente, mas tem tudo ali rodando de fundo, saca? No back-end. E, por exemplo, sabe quando você está deslizando o dedo para baixo? Enfim, quando você está deslizando o dedinho para baixo, você para no vídeo e ali a automação está rodando. Ela está pegando informações, informações e informações, para posteriormente, quando você deslizar o dedo para baixo novamente, você já vai receber um vídeo totalmente, preferencialmente para você, totalmente configurado por essa automação, por esse algoritmo, diretamente para você, conforme o que você está assistindo, conforme o que você está curtindo e comentando. Ele vai pegando essas preferências e mostra para você. Às vezes você acha que já tem um vídeo parado lá embaixo esperando para você assistir. Não, não, cara, não. Ele é um vídeo que é carregado ali instantaneamente, de acordo com a sua preferência, de acordo com o que você está assistindo dentro da plataforma. Mas, enfim, cara, antes da gente dar mais continuidade, quem fala com vocês é o mago aqui do Lutris e eu estou com o Dutra, cara, e nós vamos dar uma cumprimentada, uma comentada, uma opinada a mais sobre esse assunto em questão. E se você estiver afim, cara, se você estiver interessado a participar da comunidade do Lutris no Discord, entre aí no link da descrição. E olha só, cara, é o seguinte, é, bicho, novamente, essa questão de algoritmo é uma parada muito doida, porque com essa comercialização, por parte dele em si, o Dutra, eu não sei, cara, você acha que poderia existir outros aplicativos semelhantes, ou alguma coisa meio relacionada ao YouTube Shorts, por exemplo? O que você acha sobre isso? Cara, eu acredito que realmente vai ter mais, claro, mais coisa referente a isso, tipo, videozinhos, essas coisas. E não duvido nada que possam fazer algo, tipo, que tentem usar o mesmo algoritmo do TikTok, porém, em vez de eles colocarem que carregar direto, não, eles começarem a colocar uma conta, fazer algo como o YouTube. Não que do YouTube não seja gratuita a API, que vocês podem usar do YouTube, tendo a autenticação deles. Só isso, mas basicamente, se pegando isso daí e for fazer, eles podem fazer ou um TikTok 2.0 ou vários clones, ou eles podem tentar fazer algo como o Instagram, o Facebook e criar uma nova rede social, tá ligado? Muita coisa que... Eu vou dar um exemplo. Eu acredito que se você jogar algum jogo feito por a Unity, ou jogos que usam o Unity Ads, né, você percebe que o próprio algoritmo da Unity Ads, ele já dá... Ele já dá anúncios personalizados. Ele já tem uma API que trabalha por trás, um back-end dessa API, que ele faz com que entenda o que o usuário está jogando, vamos dizer assim, tentando trazer, claro, jogos que foram feitos em Unity, que estão cadastrados na Unity Ads, pra pessoa ver. Mas seguindo já o gosto. Tanto é que, se você for ver, muito disso daí, em aplicativos já tem algo, que quando vai pedir autorização, tipo assim, você quer receber... anúncios personalizados, que ele vai seguir mais o anúncio do gosto da pessoa, ele vai seguir esses negócios. Não acredito muito que as pessoas vão usar. Essa API, esse TikTok, vai usar pra anúncio, e pra outras finalidades, pra notícia, como você mesmo disse, que poderia usar pra filtrar, pode ser um jeito muito legal de filtrar as coisas. Porque, pensa comigo, se você pode filtrar as coisas pro gosto da pessoa, você não vai ter que se preocupar em carregar mil e uma arquivos pra pessoa não continuar no seu site, entendeu? Não creio não que já não exista isso gratuitamente, por exemplo. mas usar um algoritmo de algo de peso como o TikTok, provavelmente vai ser algo que vai marcar mais, né? Pra essa questão, ô Dutra, que você comentou sobre redes sociais combater assim diretamente, papapá, o que que eu acho, cara? É que é o seguinte, quando surgiu ali, a gente pega o TikTok, sim, de preferência, porque ele foi o o o maior áudio, digamos assim. Eu não digo de pioneiro, porque o sistema ali de feed, de vídeos, já foi um sistema utilizado em aplicativos anteriormente. Então eu não digo de ser pioneiro, mas foi o que bombou basicamente. Foi o que melhor soube aproveitar do feed, da interação de vários outros sistemas e mecânicas que estão presentes no aplicativo. Mas assim, pegando assim, então ele de primeiro, Dutra, e você que tem do outro lado, para a gente ter um tipo de reflexão, que é o seguinte, cara, ele estando com uma oral, o que que aconteceu, Dutra, você que tem do outro lado? Surgiu o quê? Surgiu o Wheels lá do Instagram, exatamente do mesmo jeito, exatamente o mesmo feed, claro, o algoritmo, o sistema de entregar os vídeos de acordo com a base de usuários, pode ser diferente, com certeza diferente, aliás. E o que que veio depois? YouTube Shorts, e bicho, vários outros aplicativos que não são tão famosos, que não são, não tem uma grande base de usuários, também implementaram, para prender, digamos assim, entre aspas, os usuários no aplicativo deles. Então, onde que eu quero chegar, cara? É justamente essa parada de, ele não tinha um tipo de algoritmo vendendo, vendido no caso, o TikTok, a ByteDance, que é a empresa por trás do TikTok, ela não vendia ainda o algoritmo, que é o padrão do TikTok, com o algoritmo que faz tudo ali funcionar, que faz com que os vídeos, por exemplo, digamos que o Dutra está lá usando o TikTok, todo o Serelep, todo o Pimpão, eles ainda não sabem qual que é o gosto do Dutra, eles ainda não sabem por completo, o que que o Dutra quer assistir, como que eles vão fazer para o Dutra ficar preso lá dentro do aplicativo, para que ele continue consumindo anúncios, anúncios, e por aí vai, outros tipos de conteúdos, e continua, mas enfim, eles ainda não sabem, então o que que eles fazem, pegam vários tipos de vídeos por categoria, vários vídeos diferenciados, e vão mostrando para o Dutra, conforme o Dutra vai interagindo com esses vídeos, o algoritmo consegue saber e perceber o que que o Dutra gosta e o que que o Dutra não gosta, por exemplo, se desses vídeos aparece um vídeo lá sobre tecnologia, o Dutra ele curte o vídeo, dá o coraçãozinho lá no vídeo, já é um sinal para o algoritmo armazenar essa informação e saber que o Dutra potencialmente gosta desse tipo de conteúdo, imagina agora se o Dutra comenta nesse vídeo, já é um outro potencial para o algoritmo depois, posteriormente, eu sugerir mais vídeos para o Dutra assistir que sejam semelhantes a estes, ou seja, de tecnologia, agora imagina se o Dutra fica um tempinho lá repetindo o mesmo vídeo, vendo o vídeo novamente, novamente, beleza, o algoritmo de Dutra ele é uma base potencial, ele potencialmente sugere que o Dutra curte esse tipo de vídeo de tecnologia, ali dentro do TikTok, então o que que ele faz? Ele envia um outro vídeo do mesmo estilo, do mesmo tipo, da mesma categoria e quem sabe até mesmo do mesmo autor, do mesmo perfil que fez o vídeo anterior, se o Dutra interagiu novamente, curtiu novamente, comentou novamente, fez alguma dessas ações semelhantes, então ali o algoritmo já sabe uma potencial base de usuário de perfil relacionado ao Dutra, sabe o tipo de conteúdo, pelo menos uma base dele a entregar para o Dutra, com que ele fique muito mais o aplicativo descendo o feed, vendo muito e muito e mais vídeos, muito e muito mais postagens que estão de acordo potencialmente com o que ele acha de interessante para ele, imagina se aparece lá outro vídeo de culinária, o Dutra pode não gostar de vídeo assim, então a plataforma sabe que não vai querer entregar isso daí para ele, senão ele pode não gostar e ser aplicativo, por exemplo, então é assim que o algoritmo assim, por cima, não entrando assim, tão em questões técnicas no Package, por exemplo, que funciona esse tipo de algoritmo do TikTok, que não funciona, por exemplo, necessariamente no YouTube Shorts, que não funciona necessariamente no Instagram, o Wheels do Instagram, então é sabe, é esse tipo de coisa, então o que que acontece, olha só, a ByteDance, a empresa responsável pelo TikTok, tá agora vendendo, comercializando, esse algoritmo, com essa analogia que eu acabei de citar, ela está comercializando esse algoritmo, e o Dutra, cara, o Dutra, eu tava conversando com ele em off, o Dutra até me deu um toque falando que não necessariamente vai ser utilizado para só aplicativos semelhantes como o TikTok, pode ser lá, o aplicativo de jogos, pode ser utilizado o algoritmo que o TikTok utiliza para o aplicativo de jogos, por exemplo, utilizando todos os metadados, toda a estrutura de programação de desenvolvimento que existe no TikTok para se utilizar no aplicativo de jogos, por exemplo, o aplicativo de notícias que vai fazer toda essa estrutura que já existe no algoritmo de TikTok, que possivelmente é bem construída, bem desenvolvida, para oferecer notícias de jogos em outro aplicativo totalmente diferente, saca? Então é justamente este o ponto, por exemplo, com essa venda, cara, eu achei muito interessante, com essa venda, não quer dizer que a gente esteja dizendo que não surgem outros aplicativos semelhantes com o TikTok, mas olha só, vai vendo, com certeza vai surgir, porque essas grandes empresas como eu citei, Instagram, Youtube, Facebook e tal, elas desenvolveram com seus próprios recursos, com o seu próprio método de desenvolvimento, sem utilizar o algoritmo que o TikTok utiliza, que aliás o feed ele é sempre de desenvolver na vertical e tal, 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 mas enfim, cara, pode ter certeza que vai surgir um monte de aplicativos semelhantes, como eu comentei, não vão precisar comprar esse algoritmo do TikTok, porque olha só, um exemplo, Dutra, aí você que está do outro lado, que a gente pode ter de semelhança é o Chromium, já ouviram falar do Chromium? Não? Pode dar uma pesquisada depois no Chromium, que é o seguinte, o Chromium é nada mais nada menos que a base de grande parte dos navegadores da atualidade, o Chromium, ele é a base do Google, ele é a base do Brave, ele é a base do Microsoft Edge, ele é a base de um monte de navegadores que existem atualmente no mercado, claro, com a exceção do Firefox e outros, mas o Chromium, ele é a base de muito, a API, funcionalidades, extensões, tal, 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 é o que fazem muitos navegadores da atualidade, como eu citei, Microsoft Edge, tal, tudo mais, funciona a base do Chromium, então, tipo, é uma base, toda uma API, toda uma codificação que pode ser modificada e tal, 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 sobre licenças, pode ser semelhante agora sobre a questão da comercialização do algoritmo do TikTok, ou seja, que nem eu comentei, podem surgir vários outros aplicativos semelhantes ao TikTok sob essas, esse algoritmo semelhante a que nem eu comentei agora do Chromium, mas como o Dutras deu ali o toque, podem surgir outros tipos de apps, outros tipos de serviços, não só em relação a aplicativos semelhantes ao TikTok, várias outras, um site de notícia, imagina um site de notícia que vai fazendo todo esse procedimento para você e te entregando todo o conteúdo preferencialmente para você que pode ser do seu gosto e que eles nem precisaram desenvolver, eles simplesmente compraram aqui do TikTok e fizeram uma modificaçãozinha ali, o outro e tal, se possível, claro, mas enfim, cara, o que a gente tenta trazer aqui? cara, é aquela parada, eles estão vendendo o seu algoritmo, comercializando para que vários outros tipos de aplicações surjam com ele, não necessariamente novamente algum app subentrante ao TikTok, isso vai ser uma coisa que possivelmente vai trazer novas informações ultramente, cara, pode ter certeza que não vai ficar só por isso, pode ter certeza que outros aplicativos vão bombar por ter ali esse tipo de algoritmo que vai empreender o usuário dentro dele, isso é uma parada que muitos desenvolvedores, muitas empresas vão querer, saca? Se funcionou com ele, se funciona com outras aplicações, mesmo não ser do mesmo algoritmo, pode atrair olhares, saca? Tirando-se a questão de que muitas pessoas não gostam por Cedrashine e tal, tal, mas isso não é mérito da gente entrar aqui em questão, quem sabe futuramente, mas enfim, cara, foi este o ponto, um ponto mais mesmo de reflexão, de pensar um pouco mais sobre este ponto, a gente não está aqui para influenciar, falar que é bom ou que não é bom, mas que, pode ter certeza que vão surgir inúmeras aplicações agora, com essa fórmula da mágica, da magia, sabe a fórmula do 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 burger de cirila, do Bob Esponja? Então, é basicamente isso que está sendo comercializado, mas enfim, cara, é isso, quem sabe novas informações saiam futuramente, pode ter certeza que nós falaremos sobre, caso tenha alguma relevância, mais, esperamos que você fique bem, se você tem algum comentário, algum assunto, alguma opinião que você queira complementar mais sobre este assunto, aproveite para utilizar a seção de comentários, e é isso, novamente, esperamos que você fique bem, que você fique seguro, e até a próxima. tchau, tchau, Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma